É sacanagem de putaria É sacanagem de putaria Ao mesmo tempo Quero ver todas piranhas Sentando ao mesmo tempo Sentando ao mesmo tempo Sentando ao mesmo tempo Eu sei que tu gosta Sei que em cima da piroca Sensualiza deslizando na piroca Sensualiza deslizando na piroca Sensualiza deslizando na piroca Eu sei que tu gosta Sei que em cima da piroca Sensualiza deslizando na piroca Sensualiza deslizando na piroca Sensualiza deslizando na piroca Eu sinto bem gostoso No garoto do menino aqui do baile Aqui vai ficar maravilhoso É hoje que o bagulho fica doido E ela já tá louca Me embaçando Ela aqui que ela desce Cavando na vara Ela aqui que ela desce Cavando na vara Ela aqui que ela desce Cavando na vara É sacanagem putaria Ao mesmo tempo Quero ver todas piranha sentando ao mesmo tempo Sentando ao mesmo tempo Sentando ao mesmo tempo Sentando ao mesmo tempo Eu sei que tu gosta Sei que em cima da piroca Sensualiza deslizando na 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 piroca Eu sinto bem gostoso No garoto do menino aqui do baile Aqui vai ficar maravilhoso Ela hoje que o bagulho fica doido E ela já tá louca Me embaçando Ela aqui que ela desce Cavando na vara Ela aqui que ela desce Cavando na vara Ela aqui que ela desce Cavando na vara Ela aqui que ela desce